Isso aí pessoal, hoje a gente tá dando um passeio Estamos em Monteiro Lobato Eu, a Dona Once e a Kansas Vamos subir hoje na Pedra do Porquinho Ou Mirante de São José dos Campos Bora? Cidadezinha de Monteiro Lobato Pronto? Pronto Só indo de Monteiro Lobato Seguindo em direção a São Francisco Xavier Aqui vai pro sul de Minas Estradinha bonita por aqui Serra da Montifiqueira O pessoal sempre vende as coisinhas na beira da estrada O pessoal sempre vende as coisinhas na beira da estrada É As Motona Muita gente fazendo passeio de moto por aqui Por aqui também saem muitos verdes E dá pra ir pra Atibaia Olha os morros Essas estradas aqui pro lado de Monteiro Lobato São pra gente ver São estradas muito bonitas Estrada Côni Côni Coatinho 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 Cachoeira Vamos lá. 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 Vamos lá.